Pro PM eu só tenho uma cara, cara de suspeita Zero simpatia pra esses boy, eu sou desse jeito Nesse back eu toco fogo Ela me pergunta por que eu sempre to usando igreja Noitins em claro por que eu to fodendo com essa bandida Nesse back eu toco fogo Pô, 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 lá, sabe que eu não tô pra lá? Melhor você sair pra lá, vim com causa que eu te impede Mas é prova de ir pra lá, por isso você não vai me abar Lá, sabe muito bem, meu mano, que agora eu vou cortar Pedaço por pedaço você sabe que eu vou embalar Uou, nunca paro, você sabe muito bem que você vacila Por isso que na sua cara eu disparo Uou, foi aqui, o barreto tá dentro dessa mochila Acho que sim, tanto faz, eu lembro do começo ao fim Porque quando eu tô aqui, manda comigo não brinque Se eu entro no ringue, é filho de chiquinho Você já tem dois MC pra você atacar Não tô entendendo, você é inconsequente Depois de um barreto falou que ia te beijar Você ataca até quando ele não tá presente Não tô entendendo o que que tá acontecendo Por isso a mim você não se compara O casaco é a minha, a sua é essa a marca Minha marca é a minha mão e hoje eu estampo na tua cara Pra porra, não sei entender Só que uma gotita pra lembrar de mim Quando eu te coloco pra dormir, eu não vou me redimir Por isso você tá reda a mim Não tá entendendo nada, por isso agora eu te falo que isso é hipocrisia Cante, pera, é você correr pra acompanhar o nível Porque hoje eu tô Beethoven na oitava sintonia Na oitava sintonia você vai virar um preto sertanejo Ele falou que o Barreto quer beijar o Cante Isso é batalha de sangue, não é barraca do beijo Por isso que agora pra mim você é um cuzão Você tá na palma da minha mão Não tem marca da sua cara, tem marca da mão Você não faz a improvisação Mano, isso é com meu coração Claro que é barraca do beijo Sua cara beijando esse próprio chão Mas eu vou te explicar Porque eu faço o verso e entro na sua mente Ele tá com cola de pele E eu volto com cola de dente Só que eu não tenho nada a conta, meu cumpade O Barreto queria dar um beijo no Cante E o Guri acabou com a amizade Ei! Sabe muito bem, meu mano, que o talento é obsoleto Porque a batalha é de rima Eu tô pouco me fodendo, então bota lá no Barreto É lógico, eu fiquei com ciúme De rima, hoje eu trouxe um cardume Se você vem com essas suas rimas, é meu parceiro Não serve nem para um fiado, é scrume Se a bala que o Barreto tá dentro dessa mochila Pode pá, não tô apanhando Bota a mochila e procura o Cante de 2019 Porque o de hoje não tá aguentando Eu vou procurar o Guri do ano que ele foi bom Porque isso foi um milagre Engraçado, tinha um Cante no pior ano Ainda melhor do que o seu auge Então, você tá falando que a gente Que não tá rimando uma porra nenhuma Mas a Cante ganhou a ideia Imagina o Guri que não ganhou nenhum O Guri não é assim, vocês sabem bem Eu faço um verso e eu vou te bater Por isso que eu entro na sua mente Você não vai se enaltecer Eu sou essência, sou hip-hop Muito antes desse perfume Você entendeu que o Krauk saiu com o Basque E o Cante ficou com ciúmes Aquelas palmas pro meu real Você não pode ligar aqui nas palmas Aquelas palmas pro meu real Vamos que vamos Por hora de rima Barulho para a Cante, não Barulho para a Spratz e Guri 1 a 0, Gurins Pratz E quem terminou, começa DJ do França Aí, nossa vaga, tá ordei Pra gente, lá uma general Ótimo, ótimo Assim, ó família Assim, ó Minha gangue tem só Tem só Tem só Tem swag Mata esse cara no check Vem geral, vem geral Minha gangue tem só Tem só Tem trick Sem swag Mata esse cara no check Mata esse cara no check Mata esse cara no check No check Ha, ha Putteline que eu solto na sua cara Eu não tô relógio, mas eu vejo os minutos Já que cês sentam terceiros Eu não sou cronos E não ficamos em segundos Isso você não entende nem pra na mente Sabe por que eu faço Verso que é necessário Eu te vi no ao contrário Percebi que era bom, mas é tudo temporário Olha como que é um trinco De brinco Eu tô estiloso No beat Eu solto Envolto Revolto Você tá meio louco Eu sou a voz do povo A voz da pleb Sabe por que Você não consegue Eu sou o Goku Ele é vendita Você vai morrer Só não me chame de verme Só que você é um verme Você fala que é picorário Meu tempo tá caro Vai pra cá, cês mais grande Tem horário Já tá tranquilo, meu mano Se você me trinta Que eu não fico de luto Claro que você fica em segundos Porque o que eu faço E um minuto Cê não faz um ano Sabe muito Feito o taque rima Que eu consto No pior ano Ganhei a BDA E mais de monstros Piorando Foi pior ano Da minha vida Eu faço improvisação No pior ano Da minha vida Eu expontei Vários E ganhei um milhão Por isso que a gente te admira Mas cê tá na minha Garanto meu parceiro Que hoje eu trouxe bala Se cê bobia mais atira Cê quer falar do pior ano E do meu auge Pode pá Mas agora é sem caô Fica vivendo da porra Desse teu passado Eu tô focado no futuro Meu age ainda nem chegou Para de hipocrisia Essa é a sua mania Mandar caô Nossa do passado Mas de 2019 Ficou o MC que falou Não foi o Guri Esse MC Que é um cuzão Cê tá na minha mão Já que tem Goku E ele é o Ferdito Pra tentar ganhar de nós Cê tá fazendo a função Mano você não entende Que eu te mato Eu entro na sua mente Já que ele é o Verdito Eu vou matar esses dois Tais Eu acho que eu fico tranks Mas o sumo Você não entende Sabe o que eu faço Agora eu esbano Mano eu te mato Cê ganha o BDA Então dá de 7 anos Eu que ganho esse ano Você nem vai convidar Desenvolve Pelo canto Cê vai ser amassado Até porque cê não é um bloco Se você falando tranks Te mata e fica stonk Tem mais duas Tudo bem Sabe bem Que é o rima Tranky brain Você sabe que eu presto E que eu faço Trutelos Mano eu sou o Drake Que eu já vim do futuro Porque tava só 23 Do meu tempo E agora tem sentimento Você que na verdade Não entende nada Tô vendo que o seu sangue Hoje faz escorrimento Você é deixo Porque a natureza marca Se você não entende Nessa caminhada É digamos que hoje Eu sou o Majin Bu Vou te comer Mas vai ser a porrada Oh 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 Acho que você Não entende Que você falou Que a natureza marca Mas eu sei qual derrama Vai tomar no cu Você é o Majin Bu E a plateia te mata Já fez a Jake Tama Hey Você que tá fugindo Eu me tornei Um fenômeno natural Você falou Que eu sou o carregado Que a natureza me marca Meu VIP é o principal Morando Terceiro 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 Fala rapazié, terceiro round, o bagulho agora é passar, vai pros monar aqui, certo? Spratz Tá bom, Nel vs Guri, quem começa? Terceiro round cabuloso, Nel vs Guri, o bicho vai pegar E quem que é terceiro round, muito louco, grita sangue! Sangue! Levanta a mão geral Aí galera, vem tudo lá e falar Cadê vocês? Cadê vocês? Vai ficar ótimo, né? Vamo lá! O que é que irá? Ele te atacou, você vai deixar O que é que irá? Ele te atacou, você vai deixar O que! O que vem? O que vem! O que é que nem vem? O que vem? O que que deu pra ela? Com eu de parar! Oh! Yeah! Isso pode ser Dragon Ball, meu mano, mas não se mete Só que na urna cê não pode voltar no Android 17 Tem que ter uma consciência, cê não entende, é escroto Na verdade você foi carregado, Mr. Satangosa no culpado dos outros Na verdade, a cura tá em mim Na sociedade eu pego a 18 que eu sou o curirim E você tá fudido, não deixa pra depois O Android 17 é passado, agora inimiga o número 22 O Android, mano, dentro da mente, por isso eu sei que o solo tá fértil Hoje em dia eu planto a semente, curirim morra, mas pegou a espera do dragão Agora você olha pro próprio bico, não pediu pra rima igual o guri E o Shenlong falou, ajuda aí, amigo Ajuda aí, amigo, é o pote da ganância Você fez o desejo igual lá no GT e o Goku voltou a ser criança Aí ele se mostrou a pureza, aí ele se mostrou a fortaleza Eu passei no caminho da serpente pra hoje morar dentro da sua cabeça Pode ser Aí vem, boi, mano, eu te falo que eu não passei recado Cê quis morar dentro da minha cabeça e saiu de lá traumatizado Não entendi de nada, por isso agora eu sigo ileso Eu treinei dentro da câmera de gravidade Oh, meu, já posso tirar meu peso? Claro que sim, porque pra mim você é só um mundano Eu entrei dentro da câmara do tempo e treinei se cozinhar pelo ano Porque agora você tá fudido, cê vai virar mais um dos meus fregueses Cê falou que não tem a cura, mas eu corri a semente dos teus Então, come mais, come mais, pode masticar Faz com a semente dos deuses o mesmo que o guri veio pra improvisar Se você não tá entendendo, meu mano, agora eu rimo até na segunda Eu sou o Mr. Popo, preto pra porra, chuta na merda da bunda Oh, mas você esqueceu, mandou uma rima clichê É o Mr. Popo, mas você é um corpo, cê tá esquecendo azeite de dendê Oh, tá fudido melhor, tá ligado que agora eu ensejo Juntas a esfera de esfera do ganhar, mas me matar não realiza esse desejo Pô, 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 pô Vamos de novo, vamos de novo, eu vou ver pra cá que agora a galera grita na minha orelha ali, né? Aí, gritou pra um, não grita pra outro, Cedra, ajuda a nós. É isso, gritou pra um, não grita pra outro. Porque atacou, barulho para as imagens de guri. Barulho para Neu. É isso, Manu, Neu e Cândido, próxima fase, saiu. Pro PM eu só tenho uma cara, cara de suspeita. Zero simpatia pra esses boy, eu sou desse jeito. Nesse beco eu taco fogo. Ela me pergunta por que eu sempre tô usando noites. Noites em claro porque eu tô fudendo com essa bandida. Se apaixonou na marra desse nego, você tá...